Olá pessoal, o Hospital Municipal São José realizou uma ação histórica nesta segunda-feira, dia 20 de junho. A inédita captação de dois corações no mesmo dia. Dos mesmos doadores, também foram captados quatro rins, dois fígados e duas córneas. Até dez pessoas podem ser beneficiadas com os transplantes. Os órgãos eram de dois pacientes muito jovens e foi possível organizar duas equipes diferentes para virem até o hospital. A Central Estadual de Transplantes, em Florianópolis, organiza a logística da distribuição dos órgãos captados nos hospitais catarinenses. No caso dos corações captados nesta segunda-feira aqui no Hospital São José, um foi para São Paulo e o outro para Blumenau. Municipal São José, aqui em Joinville, após o consentimento dos familiares.